Vai começar a agonia dos pênaltis, vamos ver quem leva. É gol! Olha o goleiro virando herói! Errou! O que aconteceu, Caio? Ele já partiu para a bola sem confiança, Thiago. Bateu no poste, entrou, que susto! O goleiro nem sonha em chegar num pênalti assim, Thiago. E ele pegou o pênalti! Defesa sensacional! E olha o gol! Tá lá, converteu. E ele sentiu o peso, bateu muito mal. É agora! É só acertar a cobrança e comemorar. Vai ter que lidar com a pressão. Não pode errar. Não! Ela foi para fora. Nossa, e tá lá! Que gol! Uma boa chance de ser o herói. Precisa converter a cobrança. E tá lá! Gol! O time tá classificado! Mostrou muita frieza, foi lá, guardou e colocou o time na próxima fase.